Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Original. Ele quer chegar a 10 milhões de clientes em 3 anos e é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Agora, dia 1º de maio, o Banco Original vai lançar sua conta digital para empresas e até 2019 ele quer chegar a 2,5 milhões de clientes já este ano, lançando sua conta digital em empresa. O banco pretende sair um pouco do perfil alta renda e ir para o banco mais popular digital. Em 2016, quando foi fundado o Banco Original, eles tinham um perfil de buscar clientes apenas com renda superior a 7 mil reais e aí foi verificando os problemas e tal e aí foi nascendo um banco com renda para pessoas mais baixas, abrindo conta para as pessoas com salário mínimo e por aí vai, tá certo? E lançando sua conta digital, ele acredita que até 2019 vai ter 2,5 milhões de clientes e mais 3 anos para frente chegará a 10 milhões de clientes e esse é o objetivo do Banco Original. A conta será digital, quem é cliente poderá abrir pelo aplicativo e quem não é cliente, basta abrir a conta seguindo passo a passo aí para ter uma conta jurídica. O banco, além da conta digital, vai lançar também um plano de saúde, além dos produtos que eu já falei aqui sobre cartões de crédito, que vai ser lançado agora também, da parceria com a Elo, o PicPay, que terá um cartão virtual e outros produtos que o banco vai lançar também. A conta digital do Banco Original irá funcionar da seguinte forma. A conta básica sem tarifas, regulamentada pelo Banco Central, que dá direito a serviços como 4 saques e 2 transferências por mês. Um pacote de R$39,90 sem nenhuma outra tarifa para transação entre contas pessoa física e conta jurídica do empreendedor dentro do Banco Original e entre outras vantagens. Um pacote maior de R$79,90 sem qualquer outro tipo de tarifa e com o qual o empreendedor também terá direito a uma maquininha de pagamentos. Em todos os casos, não é necessário entregar nenhum tipo de comprovante nem mesmo de endereço para abrir a conta. Portanto, não precisando enviar comprovante de pagamentos, comprovante de renda, comprovante de endereço, com certeza vai explodir essa conta digital aí. Muitos empreendedores querendo abrir uma conta digital, devido à burocracia não consegue abrir. Micro empreendedor vai conseguir abrir com facilidade essa nova conta digital agora, a partir de 1º de maio, pelo aplicativo do Banco Original. Vamos testar. Assim que estiver disponibilizado, eu também irei testar essa conta digital e vamos ver também qual será a maquininha que vem por aí junto ao Banco Original Digital. Agora, com conta corrente pessoa física e conta corrente jurídica. E logo mais, o que eu já falei aqui sobre o PicPay e também a parceria Elo com o Banco Original. Este foi o vídeo de hoje referente ao lançamento da nova conta digital do Banco Original Jurídica para microempreendedores também. Vamos para os abraços, então. Douglas Bernardino, um grande abraço, meu amigo. Jamires Brasil, um grande abraço. Para a galera de Campinas, interior de São Paulo, um abraço para todos vocês. Eli Carvalho, um grande abraço. Adelino Fernandes, um abraço para todos na cidade de Osasco, São Paulo, um abraço para todos vocês aí. O meu amigão Adelino Fernandes, que não perde um vídeo do canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.